É um prazer estar aqui no Clube Recreativo Mineiro. Esse evento que nós fizemos junto com o Betinho, né? A posse do presidente Roberto Hermon, amigo nosso. Fica aqui a minha saudação a todos os belo-horizontinos por esse maravilhoso clube que está aqui localizado na Savassi, na rua Gromogol, 197. Beleza, Léo! Que isso? Que isso? Eu estou muito feliz aí com a iniciativa aqui do Recreativo e de resgatar um pouco da memória das pessoas que fizeram a história do Futebol de Salão Mineiro e que vieram a participação na Seleção Brasileira. É um enorme prazer à federação estar presente nesse evento porque resgata um pouco da história de Minas Gerais no futsal brasileiro e internacional, né? Porque muitos aqui foram atletas da Seleção Brasileira. E que esse seja o primeiro de muitos. Parabéns a todos os organizadores. Fico muito feliz de ter participado.